Galera, tá chovendo bastante, então pra ficar seguro né, eu vou gravar apenas pequenos trechos da viagem pra vocês Eu ainda não saí na rodovia, não estou no acesso né, saindo aqui de Araraquara E eu vou andar devagar, durante essa viagem, devido a estar chovendo né, a velocidade máxima vai ficar dentro do que a via permite Mesmo porque eu não gosto de passar muito, de andar muito acima do limite né Esse carro aqui, um Chevrolet Spin 2022, ele tá limitado a 180 km por hora Mas, lembrando a vocês que quem anda com a velocidade superior da via, além de ser multado, gasta muito combustível Se você andar com esse carro acima de 130 km por hora, é provável que mesmo na estrada ele vai fazer 6, 7 km por litro né Então tá chacoalhando bastante porque o celular tá preso aqui no quebra-sol E por conta disso eu vou desligar, mas já vou deixar vocês sabendo né, que a velocidade média que eu vou andar aqui é de 110 até 120 km por hora no máximo E, velocidade constante né, um pouco vai ser com o ar condicionado e outro pouco sem o ar condicionado Mas vou mostrar pra vocês o consumo real, no etanol Chevrolet Spin 2022 na estrada Eu tô medindo hoje o consumo no álcool, não é no GNV, no álcool Pra vocês saberem né, que o que eu tô medindo hoje é diferente do que eu já tenho aí no canal Eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber né Eu não sei qual que é a quantidade exata que entra de etanol nesse tanque, mas eu vou pesquisar Acredito eu que é 45 litros Como a distância é de 320 km, eu tenho pra mim aqui que vai dar pra fazer esse percurso todo E ainda vai sobrar um pouquinho Mas vamos ver no final do vídeo né, vou mostrar pra vocês quanto que gastou, vou abastecer e a gente vai fazer as contas junto Mas eu acho que tá valendo a pena andar no etanol nesse carro, ele tá bem mais econômico sabe A GM mudou, atualizou o software do câmbio Que fez com que esse carro ficasse um pouco mais econômico, as marchas estão mais longas Mas tá bem interessante viu, eu tô gostando bastante dessa atualização que foi feita aí em 2022 Tenho certeza que quem tem o carro igual o meu aí, 2022, 2023 Também pode colocar aqui nos comentários que eu gostaria de saber se vocês estão gostando do consumo Ainda não medir na gasolina, devido esse carro ter GNV Eu tô medindo apenas no etanol e no GNV Mas logo que dá, quando eu configurar ele pra gasolina Eu aí vou tá medindo também na gasolina Quem não sabe, o carro quando é bicombustível, quando ele usa GNV e é flex Ele só pode ser utilizado com um dos dois, ou álcool ou gasolina Porque é devido a configuração do software do GNV E esse aqui foi configurado pra rodar no etanol Quando acaba o gás, ele vai direto pro etanol Ele não corta de forma nenhuma Chuvinha tá pesada, mano, já tão pertinho da rodovia ali Vou sentar o pau, vou desligar aqui pro vídeo não ficar muito comprido, tá? E fiquem comigo até o final do vídeo, tá gostando? Mete o dedo no like aí, que é importante pra nós, né? Rapaziada, a gente chegou em São Paulo, né? Mais ou menos... Viagem foi 300km Ó, peraí aqui, direitinho 296.2, né? Você vê a quilometragem O horário, 6 da tarde Agora a gente vai lá na bomba pra ver Tá? Isso aqui foi o que nós rodamos No turbão aí, o primeiro é o que mais dá problema É Tão que falhar, né? No último, o terceiro ele pode parar só não... Quando estralar a gente para pra ver Não tem quantos milhões vai entrar aí Será que vai muito? Ó, parou Galera, então a gente rodou 296 28.8 29 litros Então, na verdade O carro fez 10.2 por litro de etanol na estrada Isso é consumo de estrada, tá bom? Foram 280 km de estrada Só esse pouquinho aqui que eu entrei na cidade Aí deu mais ou menos uns 18km Mais ou menos Que eu rodei dentro da cidade Mas então o consumo médio desse carro na estrada Ó, deixa eu deixar bem claro com vocês Eu só usei o ar pra desembaçar Eu não usei o ar pra andar Eu não andei com o ar ligado Só desembasei de vez em quando Porque tá frio, né? Não precisou Mas eu deixei o vidro Um pouquinho a coisa aberta Então também não pegou muito vento Então ela não teve aquele problema do arrasto Eu acho que foi um consumo muito bom Né? Agora eu não sei o de vocês Gostaria de saber até Desce aqui nos comentários E coloca pra nós aqui Quanto que seu carro faz na estrada Que é bom pra gente poder saber, né? Dividir experiências Se esse vídeo foi bom pra você Se serviu, se ajudou Mete o dedo no like aí Que é pro YouTube entender Que teve relevância pra você Se não tá inscrito no nosso canal Não perde a oportunidade Desce aqui embaixo Se inscreve no nosso canal E assina o sininho das notificações Todo dia tem vídeo novo Dicas automotivas É sempre coisa nova Se você gosta de carro Se gosta desse conteúdo Que eu coloco aqui Tenho certeza que você vai se amarrar Tem coisa boa pra caramba E todos os dias Um abração Até o próximo